Fala galera! Trazendo hoje novamente sou o Dusty, já deixa um like, se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Estamos indo aqui fazer quests diárias para tentar pegar level 150. Estou 148 agora. Então é isso né. Fale com 0. Rumo aos 150, derrote 25. Derrotar 25 desses, talvez eu pegue 149. Talvez ainda falte um pouco, eu não sei, vamos ver como que vai ser a coisa aí. Clear Warrior Trial 3. Completamos aqui, eliminamos 25, vamos entregar essa missão e vamos ver o que que vai acontecer. Frost Glacier. Recebi 60 mil e 800. Gold. Falho com alertness 0. Alertness 0. Alertness 0. É isso aí, estamos chegando aqui, vamos completar mais uma. Falho com Kirilenko. 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 Ah não é aquele cara ali. Quem é Kirilenko? Esse cara aqui ó. Derrote Snowland Knorr. O que são esses bichinhos pequenininhos aí. Snowland Knorr. Não pegamos 149 ainda. Talvez agora a gente pegue, vamos falar com a Kirilenko aí. Não, não pegamos, falta uma barrinha ali. Lembrando aí que o objetivo é 150 para a missão principal voltar a ser disponível para a gente fazer. Completamos aqui, vamos falar com a Nicole. Vamos falar com a Nicole. Pegar quest. Vamos subindo aqui então. Esses bichinhos vermelhos encapetados. Tem que eliminar esses caras aí, como sempre. No final vai aparecer um boss, um chefe, para a gente estar podendo enfrentar ele né. Olha ele aí. Um metálico. Um único. Um martelinho de madeira. Várias barras de vida. Não sei se vou conseguir pegar os 150 hoje né, mas... Vamos tentar aí. Vai, vai, vai. Caiu. E é isso aí. Falar com Naldo. Tá difícil de vir esses 150 aí, mas... Uma hora eu garanto que chega. Uma hora esse level aí chega. Pegar quest. Pegar quest. Derrotar 25. Snowlenor. É legal. Então é isso. Não vai rolar. Hoje esse level 150, mas no próximo vídeo é certeza. Então é isso. Esse foi mais um episódio de... Sou Destiny. Valeu falou e até mais. Tchau.